Elimine pedras na vesícula de forma caseira A presença de pedra na vesícula causa sintomas que incluem vômitos, náuseas e dor no lado direito do abdômen ou nas costas Sendo que essas pedras podem ser pequenas como um grão de areia ou ter o tamanho de uma bola de golfe As pedras na vesícula que são muito grandes só podem ser removidas com terapia de ondas de choque ou cirurgia Mas as pedras pequenas podem ser eliminadas com tratamento natural Desde que o clínico geral ou gastroenterologista esteja de acordo Para auxiliar na eliminação da pedra na vesícula é importante beber bastante água Mantendo o hábito de tomar 100 ml de água a cada hora Para que chegue aos 2 litros ao longo do dia Isto pode facilitar o movimento da pedra dentro da vesícula e ajudar que seja eliminada pelo intestino Desta forma, alguns remédios caseiros para eliminar pequenas pedras na vesícula são Primeiro, suco de rabanete preto O rabanete preto é uma raiz que possui substâncias em sua composição Que impedem o acúmulo de colesterol na vesícula biliar Ajudando a prevenir e a eliminar as pedras que se formam neste local Também pode ser usado para diminuir a gordura do fígado E como agente antioxidante, diminuindo os efeitos do envelhecimento Ingredientes 3 rabanetes pretos 1 copo de água 1 colher de chá de mel natural Modo de preparo Lavar os rabanetes Colocar junto com a água gelada e o mel dentro do liquidificador Bater até a mistura ficar totalmente líquida Em seguida, servir o suco batido em um copo e beber até duas vezes ao dia Segundo, chá de dente de leão O dente de leão é uma planta conhecida por combater problemas digestivos Atuando principalmente no fígado E como diurético, aumentando a frequência urinária Entretanto, o chá desta planta também pode ser usado para ajudar a eliminar a pedra na vesícula Pois favorece o aumento do fluxo biliar Ingredientes 10 gramas de folhas secas de dente de leão 150 ml de água Modo de preparo Ferver a água e colocar as folhas secas de dente de leão Tampar e deixar repousar por cerca de 10 minutos Depois disso, é preciso coar e beber ainda morno Pode ser usado até 3 vezes ao dia Terceiro, alcachofra Popularmente, a alcachofra é uma planta utilizada para tratar vários problemas de saúde Como anemia, hemorroidas, reumatismo e pneumonia Alguns estudos mostram que também é uma planta utilizada para eliminar a pedra na vesícula Ingredientes 2 a 5 ml de tintura de alcachofra E 75 ml de água Modo de preparo Diluir a tintura de alcachofra na água e tomar a mistura até 3 vezes ao dia Quarto, óleo de hortelã-pimenta O óleo de hortelã-pimenta pode ajudar na eliminação de pedra na vesícula e deve-se beber 0,2 ml deste óleo uma vez ao dia para que esse benefício possa ser alcançado No entanto, é possível fazer o chá de hortelã-pimenta Pois também é recomendado para auxiliar no tratamento desse tipo de problema de saúde Ingredientes 2 colheres de chá de folhas secas inteiras ou trituradas de hortelã-pimenta Ou 2 a 3 folhas frescas 150 ml de água fervente Modo de preparo Colocar as folhas de hortelã-pimenta numa xícara de chá E encher com água fervente Deixar a infusão repousar durante 5 a 7 minutos e coar Este chá deve ser bebido 3 a 4 vezes por dia E de preferência após as refeições 5º Cardomariano O cardomariano é um remédio natural muito usado para problemas no fígado e pedra na vesícula Sendo que o principal composto desta planta é a silimarina Em geral, os extratos desta planta são vendidos em farmácias homeopáticas como cápsulas Mas pode ser usado o chá do fruto de cardomariano Ingredientes 1 colher de chá de frutos de cardomariano esmagados E 1 xícara de água Modo de preparo Ferver a água e colocar o fruto de cardomariano esmagado Em seguida, deixar descansar por 15 minutos Coar e beber de 3 a 4 xícaras de chá por dia 6º Açafrão da Índia O açafrão da Índia, também conhecido como açafrão da terra ou tumérico É uma outra planta medicinal que pode auxiliar a eliminar as pequenas pedras E por ter ação anti-inflamatória, ainda ajuda a combater a dor e a inflamação da vesícula A curcumina presente nesta planta ainda auxilia a regeneração dos tecidos depois da cirurgia Como usar? Consumir diariamente 40mg de curcumina em forma de cápsulas Essa quantidade é capaz de reduzir em 50% o volume da vesícula biliar em poucos dias Esse tratamento caseiro não garante a cura e a eliminação total das pedras na vesícula Principalmente se forem grandes Por isso, é importante consultar um médico para orientar o tratamento mais adequado Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde Obrigado 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 Obrigado